É galera, agora montaram aqui o montinho, montinho de 50 por jogador, na mesa, Baiano Catrina, Gago de Pombal, Marconi do Poço Verde, Edgar do Piauí, Tico do Sergipe, essa é a vez de Baiano Catrina, a vez de Baiano Catrina atacar, jogo das 6 bolinhas, 8º jogo do montinho. Marconi, deixa comigo, Catrina, meu amigão, obrigado meu irmão, Catrina matou quantas bolas Marconi? Catrina não matou nada, Catrina passou zerada e agora veio de Gago de Pombal, aí Pombal já matou uma, misericórdia, que graxa, mas puxou demais, Gago de Pombal matou duas, que Gago é esse que vai matar a bola, que bola, 3, 3 bolas do Gago. Gago tem 3, é a vez de quem tacar agora? Gago é essa ai, vocês me matam na bola, para que eu possa matar a bola, para que eu lutou, tu perdi que eu perdi, 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 tu perdi que eu perdi. Marcon de bolso verde, mas matou duas, esteve se suicidando, mas segue o jogo. É, valeu, galera. Um desceito. Tico de Sergipe. Valeu, Dico. Valeu, Dico. Apenas logo sempre por aqui, viu? Ô, Dico. É, Marcon já empatou com o Gago. Três bolas. É, mas tudo ninho vai ficar nessas três mesmo. Três bolas coladas. Mata nessas três aí. Jogo empatado. Entre o Marcon e o Gago. É a vez de o Gago. É a vez de o Gago. Vamos dar uma bola menor da festa aqui para o Rio. Vamos dar uma bola menor da festa aqui para o Rio. Vamos dar uma bola menor da festa aqui para o Rio. Vamos dar uma bola menor da festa aqui para o Rio. Só mesmo. Só. Foi mesmo. Foi mesmo. A tua bola, né? É ligado na primeira bola em ganchou. Mais alguém? É só os quatro mesmo? Três. Três. Então o jogo ficou só entre os quatro e empatou o Gago e o Marcon de. Vamos decidir agora. Vou brincar. Vim para o Marcon. O cara aqui matou três bolas e empatou. O Gago pegou as boas tudo na boca. Esse Gago não mata nem um pouquinho. Esse é o Gago de Pombal, galera. Não mata nem um pouquinho ele. O que é isso? O Marcon ficou com apenas uma bola. O Marcon ficou com apenas uma bola. Não mata nem um pouco fácil. É, mas não tá nem um pouco fácil. Ô meu bem... Vai! Ai! Vai. 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 Vai, vai. Vai, boy! Vai, vai. Vai, vai. Vai. E Marconde para matar a bola também. Isso. Quebra. Vai. 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 Uma pra cada vez. Katrina! É, agora o Gago já saiu matando, pegando a bola toda enganchada. Aconte. Duas pro Gago. O Gago vai arraxar o 10, galera. Meu Deus. Que mesadura. Duas pra Gago. Marconi, tem que matar no mínimo duas pra empatar. Quando empatasse assim, o César deu pra torcida, né? É. Correto seria, né? Já que não é, segue o jogo. Não sabia que não empate não. O Gago levou o dinheiro. Quem vai atacar é o Gago? Depois o Gago é quem? Depois é o próximo. Primeiro é o Gago, depois é o próximo. Vamos ver quem vai ser o próximo. Primeira partida, o Gago botou do jeito com o bolso. Ei, rapaz. Essa Gago não matou nada. Agora é o Gago do Piauí. O Gago ganhou agora. Ganhou agora. Ganhou agora. E agora é o Gago do Piauí. É, galera. O Gago não matou nada. Não faz nada não. Só fica tão bem. Vale não. Entendeu? É, o Edgar acaba de passar uma bola boa também, viu, galera? Segue sem ele matar nada. É, esquece. É, esquece. É, esquece. É, esquece. É, esquece. É, esquece. Primeira partida de Catrina. Não matou nada. Vamos ver agora. Ei, dois. Catrina segue sem matar nada. Marconi nem se esforçou. Saiu matando e já levou dinheiro. Foi brincadeira. Será que a mesa é mole? Todo mundo passou sem matar nada. Marconi saiu matando e ganhou dinheiro. Bolinho Lasgado. Catrina. Baiano Catrina. Gago de Pombal. Marconi, Poço Velho. Deregalo, Piauí. Bolinho Lasgado, 50. Marconi deu de pau no meio para tentar abrir as outras. Marconi. Agora é a vez, é de gato. Piauí. Marconi, Poço Velho. Marconi. 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 Aí, galera. Noite de quinta-feira aqui, seca o Cebolinho Lasgado. Só lembrando para a galera da Pombal e Reggio aí. E amanhã o Aquarela, Aquarela, Eventos. Lá de dez horas da manhã a gente já vai se encontrar aberto. Viu? O dedo no comando aí. E os jogos vão rasgar aí sexta e sábado. Galera da região aí pode descer para a igreja de Pombal. E os jogos vão ser rasgados aqui. com presença de Baianinho de Mauá. Baiano de Catrina. Bicô de Sete Lagoas. Obrador da Sinônica. Tigre de Sergipe. Marconi de Poço Verde. Goa do Abarata. Breno de Tucano. Comboião, hein? Comigo. Comigo de Paripiranga. Margo de Crisópolis. Zé Rei da Lulina. E várias outras férias. Comigo. Comigo de Pombal. Comigo de Aracaju. Comigo de Barroca. Comigo de Barroca. Comigo de Paripiranga. Comigo de Barroca. O vento dedo caído no Exército. Comigo de Sherpa. Espezagado. Comigo de Barroca. Comigo de Barroca. Comigo de Barroca. Con capacidade. Cois de Barroca. Pelo em Paloca. Quadrado em Fortement. Chega de Atenção. Acabou de B score. Certo? Comigo de Marę Ganc university. Não vai pensar no que é fácil, os meios são duríssimos. O dinheiro que a gente tem é pra esconder, não vai mostrar não. Ih, de maria, tu é rapaz, tá fazendo nada pra pôr. Entrou e saiu. Não acredito que não, falta sair. O Breno entrou na roda. É bom que esse rapazinho não mata quase nada. É bom que esse rapazinho não mata quase nada. Os caras mataram as bolas, todos deixaram as bolas pra gravar. É que se matar mais vezes eu não acerto nada. Rapaz, a bicha perdeu o mundo da água. Meu Deus. Passou muito longe a bola. Catrino já bota uma... Uns trocadinhos ali no bolso. Chega, Vipi. Catrino da Bahia. Catrino, os melhores do Brasil são da Bahia. Eu vou fazer uma pergunta nas casas. Catrino, você é de qual lugar da Bahia, Catrino? Rapaz, eu nasci em Juazeiro da Bahia. Pronto, quase sabe. Catrino de Juazeiro da Bahia. Foi ele quem matou o Lampião. Rapaz, quem erra mais ganha. Rapaz, quem erra mais ganha. Bolinho nessa amizadora, quem erra mais ganha. Que saída foi essa, menino? Que saída foi essa, menino? R$250. R$250,00 né? R$250,00? 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 R$250,00 é? Cão cara não é? R$500,00. R$250,00, pão... Oxê! Mas quando aprendeu a sair matando agora, rapaz, encarregado... Eu cresci, oi, piada. Mas ficou só com o homem, né? Eu ganhei no 2000, eu ganhava, eu deixei, foi bom. Eu pego uma carta que eu pego, 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 tomou a carta que eu pego, eu pego um rato na construção. Caio... Tem tem que me matar na bolinha, a sua bola não hay. A bolinha achada não hay. Colocado, a menção caia esb形a se mal town acar, ela volta devagar, não tem nem efe. Oiga... Sua bola negra não hay. Oiga... U.. É que é isso, a galera tá, festival de passar bola, festival de passar bola, e olha que é os melhores da região, só tá no bolinho aí quem mata mais bola, Gabi de Pombal, Breno Tucano, Marcona do Poço Verde, Bairro de Catrina, quem mais é ligado em Piauí, e tem mais uma fera aqui pra entrar. É quem mais mata bola em Pombal aqui, Dilson de Pombal. Quem tá dizendo é Manoel, acendo embaixo, não tem medo não. Meu Deus, que graja foi essa menino? Eu vou puxar a bola aqui nesse guião só. Que time foi esse? Puxa a bola, né? Quer saber quando ele botou a linha aí pra puxar ela? Mas não tem... Quero ver ele ganhar pra Dilson. Dilson, eu sei o que eu tô falando disso. Eu sei o que eu tô falando, não falo da Urota não. Eu sou o que, rapaz? Eu sou o que você me falou. Eu vou me dar pra lá... Eu sou o que você me falou, tá ligado? Eu sou o que você me falou. Eu sou o que você me falou. O Breno tá arrepiando pro Galera. O Breno acaba de matar 5 bolas, complicou o lado dos adversários. O Breno tá arrepiando pro Galera. 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 E o pior é que eu nem vi mensagem de maçã. Eu nem vi. Mas não vi não. Eu já tinha que responder. Tá cá que eu respondi. Não, é realmente uma série de 500, 5 mil. Apesar que eu nem lembrava naquela hora. Não tô ligado. Quando não se pronuncia, vai lá e vem pro rapaz. Tá bem molinho de tirar esse... Tá bem molinho de tirar de Breno. Tá bem molinho de tirar de Breno. O Breno levou. Agora entrou mais um beijo agora. Dils de Pombal. Salve Dils tá tomando... Quero ver se ele vai ter a bola, bom menino. É... É... Rapaz, você tem essa nole. É isso, cara. Ele corta o parei ali. Pra não pular. Não tem que bater sim, Guilherme. Não tem que bater sim, Guilherme. Não tem que bater sim, Guilherme. Bora lá. Se não ganhou aí. Bolinho rasgado, 50 mil. Tem umas meia dúzia de parceiro. Só parceiro molinho, ó. Tem umas parceirinhas aí. Marcão de Poço Verde. Breno Tocano. Dils de Pombal. Sábio de Pombal. É ligado em Piauí. Baiano Catrinho, né? Meu Deus. Meu Deus. A bola começou a cair, galera. Abriu o dinheiro. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Bicho. Não, não. Meu Deus. Primeiro foi a vez de Breno, agora foi a vez de Marconi. Mas tá sim de bola. E ele cantou a tacada. Cantou. Não, passou perto, passou perto. Passou perto. Passou perto. É Lúcio. Marconi, Marconi. Você matou cinco bolas. Matou seis, acaba. Quatro seis, acaba. Que é? É. Acabando aí. Marconi. Tá empolgado. Tá empolgado. Tá agoniado pra pegar o dinheiro, rapazinho. Mas não é? É. Marconi. Vamos ver que eu tô... Só tô do dinheiro. Troco pro grau. Não tô do dinheiro. Calma. Não passa tudo. Marconi. Só tô do dinheiro. O Gato saiu e não conseguiu matar o irmão. Agora é a vez de bairro na Catrinha. Você está belando, ó? Isso é duro demais, muito duro. O Gilson chamou o Marconi para livrar. Como o Marconi está com cinco bolas. Que linda bola 7. Chegou o Gilson de Pombal. Arrepiando, chupando chiclete e botando a bola para dentro. Ei, homem forte! Meu Deus! Aí, Gilson! Vamos fechar, vamos fechar! Vamos fechar! Dê a parada dele, Marconi! Meu Deus! Só lembrando que o Gilson chamou o Marconi para livrar e o Marconi não aceitou a proposta. Pega ele, Gilson! Parada, Marconi! Vai matar! Viva a parada, Marconi! Viva a parada! Erra, meu barco! Quatro já foi! Se descolar, complica! Vamos ver o que disso vai aprontar, viu? Vamos ver o que disso vai aprontar! Joga o jogo disso Eita que teve matando a quinta bola Mas não conseguiu É isso aí galera, Marconde levou o dinheiro E eu fico por aqui Tamo junto galera Ah só lembrando, deixa o like aí no vídeo Se inscreva aí no Sinucum Rádio Já já você vai estar acompanhando aí vários jogos aí A malandragem toda tá na Bahia galera Baiano Catrina, Cobrador da Sinuca Baiano, Baianino Mauá Juntou com a malandragem da Bahia aqui O jogo tá rasgado em Ribeiro do Pombal Fica com Deus galera